Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui mais uma vez com a nossa CG600 e aqui é CG600 por que? Motor de Rolland, então tem a galera que quer fazer um barulho de 4 cilindros em uma CG? Então eu encontrei um jeito fácil e que realmente dá certo, colocando o motor de Rolland. E estamos aqui com o nosso parceiro César, mais uma vez, e o cara é pioneiro de fazer esses escapamentos malucos 2 em 1. O que é o 2 em 1? Não é duas curvas saindo em 1, porque fala em 2 em 1, o cara vai achar que é duas curvas saindo em 1. Não tem nada disso, 4 em 1, 2 em 1. O 2 em 1 aqui, rapaziada, é o barulho, o silencioso e o esportivo. Mostra pra galera. Então a estética é original, né? O cara olha aqui... Isso aí? De que motos isso aqui? É 160, 160. Cês imaginou porque não é rapaziada, né rapaziada? Aí o cara olha e fala original. Original nada, então segredinha que não. Se você tirar aqui essa capa, você vai ver o esquema, tá tudo aqui embaixo. Então isso daqui você pega, desmiola e faz, né? Tira tudo, abre o escapamento, corta ele aqui, arranca tudo dentro do... Então isso daqui, engenheiro, se vê, engenheiro pira. Engenheiro da NASA que buga. Que buga. Acabou que entrava, na hora, não é que vê isso aqui. Rapaziada, é isso mesmo que vocês já estão imaginando. A gente vai colocar esse nome de 160 na Fancy Center, mano, e vai andar com barulho e sem barulho. É, 2 em 1. Caiapro você não perde mais. Aí eu quero ver os engenheiros agora, ó. Uma CG com motor de rock e encerramento de 160, 2 em 1. Esse cara é louco, hein, velho? Então, agora vai ser o serviço com ele, né mano? Agora nós vamos cortar aqui, né? O que a gente vai fazer é cortar aqui, pra encaixar ele aqui, ó. Porque nós não vai matar o escape do carro, né? Escapamento dele já é e é stop. Então eu vou mexer aqui pra gente encaixar aqui e funcionar pra vocês verem. Nem eu, nem você não tem mais nada. E eu também quero dar um rolê, andar, e vamos ver. A solda aqui, o trampo aqui, eu vou falar pra você ter, é de qualidade. Então se não acelerar, não vai ter perigo de arrancar tudo. Talvez. Então, rapaziada, vamos agora para a mão de obra. Então eu vou deixar com ele aí, porque a parte mais fácil não é feia. Você vai colocar o motor de rock. É, mais fácil, né? Agora a parte mais difícil é colocar esses que é pra mim, Felipe. Mas tá louco. Então, bora pro vídeo. Rapaziada, ó. Eles estão gravando o vídeo dele ali. E como é que ele tá fazendo, como está sendo feito a adaptação do trampamento da 160, 2 em 1, na Pan 600. Então essa parte mais técnica, se vocês quiserem assistir, vai estar no canal dele. O canal tá aí embaixo e na descrição. Então a gente já vai chegar com ele pronto aqui e vamos ver como vai ser o funcionamento. Rapaziada, ó. O cara cortou, lixou, soldou e lixou, cortou, soldou de novo. Então se vocês quiserem ver, essa parte aí vai estar no canal dele. Aqui a gente vai mostrar o funcionamento. E agora vamos fazer a instalação do cabo pra funcionar. Agora vamos com o sistema. Vamos mostrar pra vocês antes de pôr a capa. Vamos funcionar aqui, ó. É facinho? É, ele vira pra um lado. Olha lá, ó. Aí ele parou, voltou. Aí ele para aqui. Qual que é o limite dele? Ah, parou. Se não se eu forçar aqui eu vou... Aí vai arrebentar tudo, ó. Aqui dentro tem uma trava aqui. Aqui é trava. Só cair no trava. Aí vamos fazer então. Tá feito o sistema, tudo bonitinho. Agora vamos pôr a capa aqui, ó. Agora virou as 160. Agora ficou mais ainda parecido com a Hort carburada. Agora sim. Olha aí que louco, rapaziada, ó. Nossa, ela ficou... Ó filho, acho que eu vou pro pesqueirinho hoje. Agora, filho. Vai ter que chover. Vai ter que chover. Vai chumar mesmo. Sei lá. Vou colei com essa moto aqui. Eu, Ditor, sabe o que eu lembrei agora ali? Ditor, corta pra cá. Ô, a Supra, Henrique. As baiquinhas Supra. Mudador. Mudador, saiu nela. Ah, é mesmo, né? Ninguém nunca teve uma Supra. É a molecada hoje em dia com a bike rebaixada, ó. Hã? Já era, velho. Mesma a fita. Foi uma coisa. Então é isso aí. Prepare os ouvidos pra vocês verem e apreciarem o 2 em 1. Chegou a hora do pronunciamento. Vamos ver. Agora, quem tá silencioso ou porém entra? Vou colocar silencioso primeiro. Silencioso, então. Silencioso. Uou! Olha a roda do meu. É a original. Vamos ver. É a silenciosa, ó. Vai barulho, né? Vai barulho, né? Vai barulho, né? Vai barulho, né? Vai barulho. Vai barulho. É que o auge aqui não vai. Já puxar. É que o auge aqui não vai. O bagulho é muito forte, o motor é muita potência, mas no ACG mesmo, ele dá para ver mais nítido, né, porque no ACG o bagulho fica bem silencioso. Aqui é porque a própria tubulação do escape já dá uma reduzida, né, então ele é feito para quê? Para 160, então a tubulação só dela ser mais fina, já reduz o som, no caso aqui, no ACG ligou. É bom que ficou bem silencioso, né, porque se eu ia dar um rolê agora não incomoda, mas eu gosto de andar mesmo só o câmbio. Mas no final aqui, na hora que você estiver aberto, você andar no ACG, vai dar para fazer lá, né, porque vai ter mais pressão, entendeu? Vamos fazer o vídeo, vamos dar um rolê agora, né? Quanto mais longo o escape também, menos barulho. É, também, ficou bem longo. Rapaziada, agora é a hora de dar um rolê, vamos ver como que vai ser. Aí, Matheus, ó, você filma, eu vou passar com ela ligada e desligada. Barulho, né? Não, mano. Primeiro eu vou dar um rolê ali para baixo, vamos ver como que vai ficar. Barulho, né, vai ficar aqui, ó. É isso aí, rapaziada, agora a moto tá silenciosinha, mano. Se quiser dar um rolê agora sem fazer barulho, ó, aí tá, bichinho. Aqui tá, estamos, estamos desligados, ó. Aqui tá sem o barulho Tá com a borboleta aqui Fechada, rapaz Ó, fechadinha, ó Só que o motor é brabo, mano Então o bagulho, ele sopra com força, doido Vamos ver como que Vocês vão conseguir escutar Pela câmera aqui, né, mano Não sei se a câmera é a mesma coisa que o O ao vivo Agora vamos abrir, rapaz, dá pra nós ver, ó Agora abrimos Ó Dá pra, ó, já ficou um ronco mais grosso Não sei se dá pra vocês escutarem Agora tá aberto Vamos dar uma puxadinha aqui Ó, tá aberto Tá aberto Certo Vamos ver se vocês vão fazendo a comparação aí Agora eu vou fechar, rapaziada Ó, fechei Ó Quando fecha O barulho fica aqui nos TBI No motor, mano Quando abre O barulho vai lá pra trás No estrelamento da 160, mano O bagulho é meio diferente, ó Aqui tá Estamos com ele fechado Ó Nossa, o bagulho é brabo, mano Pensa na moto braba, doido Ó Ó, fechada Fechado Agora vamos abrir Abrimos Aqui, ó Tá abrido Ó o barulho, ó Ó Dá pra escutar, mano Nítido Ó Tá doido E tá vindo chuva, mano Ó Dá uns coelhinhos abertos Mesmo que ele aberto Ainda ficou bem sensozinho, né, mano Tá doido Mano, já dá um rolê na rodovia Que esse bagulho Fechei Escondeu o barulho Ó Ó RIC Não deu nem pra vir Você vindo, cara Não faz barulho É, né Vindo fechado Pô Tá fechado Eu vou dar uma passada aqui Vou aqui na frente Melhor Vou dar uma passada aqui Fechado E vou dar uma passada com ele Ó, Bela Então ele tá fechado Mas dá pra escutar nisso, o barulho Então vamos lá Vamos captar pela câmera de fora ali Pra ver como que vai ficar, rapaziada E aí E aí E aí Agora tá aberto, rapaziada Ó, tá aberto Aia, 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 aia Vai, vai, vai Aia, 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 aia Rapaziada, então vocês viram aí, não sei se no áudio deu pra captar legal, mas quando eu ando com ele fechado, o barulho fica mais focado na caixa de ar aqui, sabe? No motor aqui, então o barulho fica bem aqui, na hora que abre, dá pra ver nítido que o barulho sai pra trás. Mas como é um motor de seiscentos cilindrados, é um motor que sopra, então se você colocar qualquer coisa aqui dentro, o bagulho você vai acelerar, vai jogar longe, porque o motor tem pressão, é quatro canelos soprando aqui, então ele não abafa igual uma fita que está soprando a todo momento, e querendo ou não, mesmo com o barulho do selamento sem barulho, o motor grita, o próprio TBE grita, faz o barulho dos quatro cilindros, né? O motor de Honda já faz o barulho, né? O motor já faz, e você pega uma Honda, esse é o motor original, e a acelerar, ela só grita, ela grita, independente do escapamento ou não, ela grita. Na hora que você abriu aqui, você estava andando, aí você percebeu, o giro subiu, você percebeu o barulho lá. Tá, percebeu. E na hora passando aqui? Percebeu na hora, né? Então esse rapaziada daqui foi um teste que a gente fez pra ver se realmente funciona, e funciona, e a gente colocou uma moto diferente, né? Porque na CG todo mundo tem. Ah, tem um monte, né? Tem um monte, né? O homem quis fazer num negócio diferente, que foi na Fan 600, e eu vou andar, eu quero ir pro rolê assim por enquanto. Quero ir pro rolê, eu vou pegar uma pistona, 200km, no próximo vídeo eu vou gravar um motovlog, igual o último que eu fiz aí, andando 200km com a Fan 600. E agora a gente vai andar de escapamento original, e vão passar perto, perto de uma polícia pra ver, pra dar uma viatura, pra ver se ele vai mandar encostar. Isso nem vai perceber, vai achar que é uma CG bombada. Então isso aí rapaziada, se vocês quiserem ver o detalhe, os adaptamentos aqui que foi feito pra colocar escapamento, vai estar lá no canal do César, o canal Motocarscape, e vocês acompanham tudo lá. E também tem, ele fazendo esses escapamentos, as doideiras, as mesmas doideiras que o outro dia não faz com o motor, ele faz com escapamento lá rapaziada. É só doideira, é isso? É só loucura, é só loucura. É que se aumenta 2 e 1, se aumenta 3 e 1, faz de tudo lá. E é isso aí rapaziada, já foi eu por aqui, até o próximo vídeo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri